E aí pessoal, Fabio Belnari de novo, e hoje eu vou trazer pra vocês mais um gameplay do Ticket to Ride. Hoje eu tô jogando uma partida multiplayer com a Ana. Comigo, Ana. Exatamente, e vamos lá. Eu sou mais modesto, ó, só duas. Acho que eu recebido com um monte de uma coisinha, sempre mais chatos. É só pra dar um sustinho, entendeu? Ué, deu um sustinho. É muito exibicionista, né, cara? Aproveitar. Aproveita. Isso aí, vai aproveitando. Tá de sacanagem, é isso, então? Me sacaneou de sacaninha também, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Ai, ai. Deus, não sei mais o que fazer. Pois é. Ai, ai, isso que é legal. Se acha. É sério isso? Tu tá me trancando. Eu preciso movimentar meu jogo. Não dá, né? Não dá, né? Ai, meu Deus. Ai, ai. Tá difícil. Vamos lá, amor. Vamos lá, amor. Confira no seu potencial. Vamos lá. Tem bastante turnos ainda. Acho que... Tem tudo que eu não quero. Não entendo isso. Normal. E se fosse tudo que tu quer. Não ia ter graça aí. Não ia ter... Não ia ter... Adrenalina no jogo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Tô perdida nesse jogo já. Já era. Já era. Vamos animir. Dá falta bastante pra terminar. Você definitivamente me trancou. Desce exato de querer pegar a mesma região que eu, né? Aí não pode fazer nada, né? Alguma coisa, né? Alguma coisa alguém não pode me trancar. Tá com muito ódio nesse coração, aí. Larga minhas neguinhas. Deixa as minhas aqui, pai. Espero que venha uma preta agora. Vamos ver. Vai ver mais nada. Mais nada pra ti. Não. Faça uma escolha. Um pouco mais de desafio. Não. Não. Música Pá, nossa, só agora que eu não tenho negócio Ai, que droga Mas eu posso baixar três cartas, cara Só posso baixar três cartas Eu também, a gente tá com o mesmo número Ih, que droga Vou ter que baixar em algum lugar aleatório, hein Vou baixar aqui mesmo Que droga Não tinha lembrado de olhar isso Eu também não E aí, vamos ver como é que ficou Ah, tá aqui, ó, última jogada Tá Ah Como é que vai ter mais uma jogada se você não tem mais trem Eu não sei, ele me mandou fazer uma jogada ainda One last route Você vai ter que comprar a carta É verdade Ai, que droga Ah, vai poder comprar a ticket, cara Eu tomara que tenha, porque eu já tenho E tem Ah, 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 ah Sortou Vamos ver agora qual tá aí o final do spawn Nossa, menos 19 Ele tá contando os meus? Uhum Pra mim, ele tá contando os teus Ah Tá, deveria ser igual ou não Os dois Acho que a minha primeira é contra os teus O adversário, pelo menos eu entendi Pra dar uma emoção Meu Deus do céu, quanto carta Eu não vou vencer nunca isso Olha, o pior é que se menos 19 me quebrou, cara Eu tenho que ficar feliz da sua station Aí eu deixo ninguém, mas tem 400 mil Uhum Uhum Yes Uhum Uhum Yes 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 Droga, não Filho da mãe Oops Sorry, eu ganhei Filho da mãe Tem um bônus, que eu nem vi que bônus que era que ele ganhou Esse bônus ali é quem tem o... Quem fica comendo as cartas na mão Ah, tá Então, quer fazer uma revanche? Pô, mais 10 pontos Fazer uma revanche? Não, acho que não, né? Com certeza? Eu vou aceitar a minha derrota, né? Sim Então, tá bom Então tá, pessoal Esse foi o gameplay do Ticket to Ride E multiplayer com a Ana Também fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o seguinte O Rambo Boro tá com novas promoções Tem uma pacote da Warner Bros Que entrou agora em promoção Na verdade, a gente foi na semana passada E tem mais alguns dias ainda Entrem lá, dê uma olhada Vão encontrar jogos como Batman Arkham City Arkham Asylum Tem o Lord of the Rings War in North E é isso aí Gostou? Dá o like Não se esquece de se inscrever no canal Não esquece de conferir o site também Que já tá no ar Por lá também vou fazer mais alguns posts Durante a semana Sobre outros bundles Promoções e etc E é isso aí Acompanhe e me ajude a divulgar Valeu, até o próximo